Hello galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje está muito, muito, muito legal, porque hoje galera eu vou estar falando sobre a nova atualização aqui do Avatar World. Mas antes de tudo, já deixa muito like e se você é novo se inscreva no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo e bora lá! Galera, o Avatar World atualizou e eu vou conferir tudo que veio nessa atualização junto com vocês. Vocês estão vendo que eu estou ainda com os móveis antigos, né? Então eu vou atualizar o meu jogo e vou conferir com vocês os novos móveis que veio aí nessa atualização. Olhando aqui, galera, já está mostrando que vai ter muitas coisas lindas. Olha isso, vai ter almofadas, vai ter detalhes. Gente, olha quantos detalhes pra fazer uma decoração perfeita, fala sério. É muita coisa linda. E claro, né? Eu vou conferir agora junto com vocês. Vocês estão vendo que eu ainda não atualizei o meu jogo e agora eu vou estar indo atualizar. Bora lá! Bom, galera, eu vou estar apertando atualizar aqui e enquanto atualiza, comenta aqui embaixo qual é o horário que você está atualizando o seu jogo que a Má vai gostar muito de saber, tá bom? Então bora comentar. Vamos estar aguardando finalizar aqui. Prontinho, galera, já está finalizando. E agora, né? Já, já, eu vou estar apertando aqui pra gente estar conferindo tudo que veio nessa atualização. Deixa eu só finalizar aqui. Vamos então conferir aí tudo que veio de novo. Será que veio mais alguma coisa além dos novos móveis? Hum, boa pergunta, né? Olha, já dá pra ver que tem pacote. Então vamos conferir aí o que veio. Olha, veio aqui alguns móveis. Aqui são a parte dos looks, né? Já tem. Então não tem nada de diferente de roupas. E aqui são móveis. Então tem aqui decoração, itens e móveis. Olha, galera, os móveis é bem bonito aqui desse pacote. Ele custa R$15,99. Mas, né? Hoje a Má não vai comprar nada. Eu só quero tudo grátis. Então vamos lá conferir o que veio de grátis, né? Mas antes de eu conferir, será que teve alguma mudança de alguma coisa? Hum, não. Ainda permanece esse local ainda, né? À espera de um próximo lugar aí. E aqui ainda permanece em construção e nada de diferente. A porta de sapinho, será que teve alguma mudança? Ai, ai, ai. Será, será, será? Ah, não. Não teve, galera. Pois é. Mais uma atualização aí. Vamos ter que estar aguardando essa atualização da porta de sapinho. E aqui no ponto de ônibus. Ainda permanece esse ônibus roxo ainda, né? Ainda ele está... Como que eu posso dizer pra vocês? Ele não está liberado. É a palavra certa que eu poderia falar pra vocês. Bom, então vamos conferir os novos móveis. Deixa eu vir aqui pra parte de baixo, né? Para o primeiro andar. Porque o segundo andar, pra quem não sabe, é mais a parte de camas e a parte dos bebês, tá? E aqui é a parte da sala e cozinha. Uau, galera. Olha, mudou aqui desde o começo. Que lindo. Olha isso. Ah, não dá pra pegar? Por que será? Hum, deve ser porque é a amostra. Tenho certeza. Olha esse vaso, galera. Eu acho que é um vaso. Eu acho que aqui dentro tem uma terra. Muito lindo. É vaso mesmo. Que perfeito. Olha essa tigela, galera. Que linda. Muito linda, de verdade. Galera, todos os vasos, né? Foi alterado as cores. Olha só, galera. Que perfeição, assim, ó. Os detalhes, né? A textura, a estampa. Muito perfeito, né? Agora eu quero conferir aqui essa sala que chegou. Olha só, galera. Que sala mais linda. Olha que perfeição. Dá pra abrir todas as gavetas. Todas as portas. Isso aqui, galera. Eu não sei se é um sofazinho, uma poltrona. Se é uma mesinha. Eu acho que é mais uma poltrona, né, galera? Olha que lindo esse sofá. Fala sério. Perfeito. Olha essa... Eu posso dizer pra vocês que é como se fosse uma cômoda, sabe? Que coisa mais linda pra uma sala. Perfeito. Essa sala aqui está perfeita. Eu amei. Simplesmente amei. E eu achei muito lindo também essas luminárias aqui. Achei muito lindo, de verdade. É, deixa eu ver pra cá. Olha os vazinhos, galera. Que coisa mais linda. Olha as almofadas. Essa aqui já é a parte da decoração, né? Bom, galera. Olhando assim, veio aqui essas almofadas. Veio aqui decoração. Veio mais, então, da parte do elevador até aqui. Então, é... Ah, não. Até aqui não. Até o início, né? Que teve essas decoração. Se você não sabe como pegar os móveis da loja, você vem aqui, sobe, né? E aqui está, galera. Todos os móveis que você precisa pegar. Ah, na verdade, tem esse aqui também, ó. Ou já tinha. Bem que ele não é estranho pra mim, né? Ele até parece o outro também. Esse tapete, galera, eu achei bem bonito. Eu achei ele muito diferente. E aqui está os móveis, galera. E você escolhe o móveis que você quiser. Ó, aqui tem mais itens ainda pra decoração. Então, olha que coisa mais linda numa sala. Fica perfeito, galera. Essas coisas aqui já tinha. Hum, esse aqui não tinha. Na verdade, está repetindo, né? Está igual o anterior. Olha que coisa mais linda essa estante, galera. Fala sério. Olha esses livros que perfeição. Assim, um livro assim mais... É... Como que eu posso dizer pra vocês? Mais elegante. Até o livro ficou elegante. Olha isso. Ai, gente, que coisa mais linda. Olha, eu acho que esse abaixo não tinha. Esse aqui eu não me lembro. Agora eu estou em dúvida. Olha essa rack, galera. Que coisa mais linda. Olha esse criadinho que fofo. Bom, galera. Veio muitos móveis lindos aí. Aqui nessa atualização. Então, ó. Corre pra vocês estarem decorando a casa de vocês. Que eu tenho certeza que vai ficar perfeito. Porque os móveis, galera, são muito lindos. Mas eu quero fazer um teste. Eu quero estar pegando um sofá pra levar pra minha casa. Deixa eu pegar qualquer sofá. Eu vou pegar esse aqui mesmo. E eu quero testar lá na minha casa se dá pra mudar as cores, sabe? Vamos ver qual é as cores disponível que tem aí pra gente estar decorando. Deixa eu vir aqui. Bom, deixa eu vir mais pra cá. Pronto. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver qual é as cores aí que está disponível pra gente estar alterando. Hum... Ah, entendi, galera. Então, eu acho que a textura, né? O material do tecido fica dessa forma. Mais a gente consegue estar alterando a cor. Olha só. Bom, as cores são muito lindas. Eu deixaria essa mesmo. Que eu achei bem bonita. E também deixaria essa. Ficaria legal. Aqui já é a parte... Ué? Não entendi. Essa parte aqui já não é. Ah, essa parte é lateralzinha. E essa parte já é o acento. É onde está o desenho. Ah, entendi. Entendi agora. Bom, eu gostei. Eu achei bem bonito aqui, ó. Vou colocar essa almofada. Eu vou colocar essa almofada. É... Eu vou colocar aqui... Eu acho que esse aqui é qual? Ah, tá. A textura. Vou colocar essa textura que eu acho que fica bonito. Não. Pensando bem, eu vou colocar essa textura. E vou trocar a almofada pra uma cor diferente. Eu acho que eu vou colocar essa cor aqui pra ficar legal. Os pezinhos, eu acho que eu vou colocar escuro. E aqui que é o acento. Eu acho que esse é o acento, isso. Vou colocar escuro. Vai ficar assim. Bem que ficou pouca coisa diferente, né? Do outro, né? Deixa eu apertar aqui, ok? E eu quero ver se tem animação. Bom, as animações ainda aqui são as mesmas, tá, galera? São três animações. A não ser se lá na loja, né? As animações ficam somente quando a gente está lá. Porque no spoiler, mostrou aquela mocinha, né? No spoiler, experimentando ali o tecido do sofá. Deixa eu conferir agora com vocês. Deixa eu vir aqui. Vou sentar aqui. Ah, tá, galera. Então é só aqui na loja que a gente consegue fazer essas animações. Eu não sei se já tinha essas animações. Mas, olhando assim, elas parecem aquela que apareceu no spoiler. Essa daqui mesmo. Eu acho que era esse sofá. Hum, pode ser esse sofá aqui mesmo. Parecia essa animação. Não, eu acho que era essa aqui, ó. Eu acho que era essa animação, galera, se não me engano. Agora eu esqueci. Bom, galera. Eu fiquei feliz que atualizou. Porque eu não estava nem esperando que a atualização chegaria no final de semana, né? Porque é muito raro acontecer isso. Como eu falei pra vocês no vídeo anterior. Teve uma vez que teve o erro do Android, né? Que a atualização veio no dia de domingo. Mas dessa vez aí liberado pra gente. Provavelmente era o Android novamente também. Ou sei lá, né? Alguma coisa ali que estava precisando pra finalizar a atualização. Bom, o importante é que atualizou. Chegou a atualização. Chega da gente ficar triste, né, galera? Vamos ficar feliz. E agora vamos poder estar decorando a nossa casa. Porque os móveis são muito lindos. E eu tenho certeza que a casa de cada um de vocês vai ficar perfeita. Bom, que nota que vocês dão pra essa atualização de 1 a 10? Comenta aqui embaixo que eu vou gostar muito de saber a sua opinião. E claro, se você ficou até o final, comenta aqui embaixo loja que eu vou te dar três coraçãozinhos. Mas se você não comentar loja, eu vou te dar apenas um coraçãozinho. Então bora comentar. Obrigada a todos vocês. Quer assistir o vídeo até o final. Até o próximo vídeo. E tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri